Fica, você viu o tal? Fica, fita do... Oi, los braços! Gente, é por isso! Já paravam. Acabaram não. Acabaram não. O que é isso? Tá me agindo a soltando a vogulha. O pai não, o pai não. Vai, vai. Será que o pai vai ganhar a mãe? Será que o pai vai ganhar a mãe? Será que o pai vai ganhar? Acabar no maluco. Acabar no maluco. Acabar no maluco. E a filha vem A filha vem A filha vem E a filha vem Que pode vvizar o tapado do Forca Que pode vvizar o tapado do Forca E a filha vem Vem, E a filha Vem... Vem, E a filha... E a filha... Essa família tá boa. Vai, 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 vai... Vai, vai... Vai, vai, vai... Seu pantalhão Tonto, 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 tonto Burra, bo a Richtera